Oi gente, vou gravar aqui mais uma coisa de 30 antes dos 30, na verdade coisas antes dos 30, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer 30 coisas, mas uma das coisas que eu queria muito acabou de chegar, então vou mostrar pra vocês, foi uma das coisas que eu queria me dar de presente, então mais um presentinho, uma das coisas que eu vinha procrastinando durante muito tempo e chegou agora, bora lá abrir. Então é uma mesa digitalizadora, já tem anos, muitos e muitos, muitos anos que eu tenho vontade de ter uma e até que enfim eu tive coragem exatamente por causa da lista, porque se não fosse a lista provavelmente eu não teria comprado, então está aqui, estou muito empolgada e quero testar, vamos lá tentar ver se eu consigo mexer nisso aqui. Então gente, eu instalei aqui a mesa, na verdade já tem alguns dias e eu achei bem difícil, mas é divertido então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, que eu já fiz, mas eu gostei bastante e estou empolgada também. Então uma das coisinhas que eu consegui assim, né, copiar, porque na verdade eu não sei desenhar, tipo tirar um desenho da minha cabeça e fazer, então eu peguei um desenhozinho da internet e fui tentando fazer isso daqui, esse aqui também, que eu peguei também um desenho da internet e fui tentando fazer, essa aqui já está até colorida, né? E eu estou terminando de me desenhar, estou gostando bastante, estou querendo terminar logo esse desenho pra ver como é que vai ficar e vou ver se eu consigo colorir. Então aqui ó, a mesinha e eu vou mexendo aqui, ó, redondinho e aqui vai mostrando, ó, redondinho. Então vou escrever meu nome, ó. E esta é a minha letra, maravilhosa, só que não. Então eu estou gostando bastante, estou muito feliz. E só pra vocês entenderem, é desta foto que eu estou tentando me tirar, me desenhar, então é isso. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais uma coisinha antes dos meus 30. Eu já estou aqui, ó. De patinho e de vestido ainda, porque eu vou descer o buraco do Tatu, que é um buraquinho que tem aqui em Brasília, que fica no eixo, então eu estou indo lá agora e vamos ver. A gente ainda tem uma caminhadinha ali, bora lá. Então gente, chegamos aqui no buraco. Eu confesso que eu já estava tipo assim, vai ser de boa, mas cara, ele é muito... É que tem duas partes, eu já estou com o medinho. Olha o meu celular aqui, ó. Olha lá, gente. Essa primeira descida, ela vai até ali perto daqueles cones, depois ela tem uma outra descida bem mais íngreme, até lá embaixo, onde tem uma figura que deve ser um rapaz descendo de patins, ou de bicicleta, alguma coisa do tipo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. E aí, como é que foi? Cara, eu muito... Eu tô com a minha perna bamba. Gente, eu tô com a minha perna. Eu tô tremendo igual sei lá o quê. Cara, tudo é me tremendo. Dá muito medo. Porque você fica com medo. Porque a pista aqui, ela tem muitos... Ah, tem essas emendas, ó. Essas emendas que... Que fazem trepidar a rodinha. E aí, como tem muito isso, você começa a se movimentar muito. Então, começa a te desequilibrar, dá um certo medo. E até mesmo porque o nosso Patizio não tem a roda tão grande, que ajudaria bastante. Mas, assim, é muito bom. E não é... Apesar de eu ter ficado com medo, eu acho que... Eu estava com mais medo de descer do que realmente... Depois de chegar aqui, eu falei assim... Ah, não era nem tão, assim. Então, vale muito a pena. Então, é mais uma coisa, né? Se você tem medo de alguma coisa, vale a pena enfrentar o medo e testar. Porque vale a pena. Agora vamos subir, que a subida... Então, vamos para mais um item da minha lista de coisas para as fazendas dos 30. Tá aqui uma coisa que eu queria muito, há muitos anos. Mas... Eu não encontrava em loja física. Eu não encontrava em loja online. Eu até encontrava no Mercado Livre, mas era preços bem mais altos do que eu estava procurando. E até que, enfim, eu consegui achar. Achei na Rehap. Então, agora vamos lá para ver o que tem aqui dentro. Então, gente, minha primeira Barbie negra. Eu sempre tive Barbie, mas eu nunca tinha tido uma negra. Então, estou aqui tentando tirar ela, porque eu não estou comendo. Olha isso. Olha isso. Eu comprei essa aqui no site da Rehap. Foi a única que eu achei. Por isso que eu comprei ela. E só agora eu estou reparando que o braço dela é, tipo, meio duro. Tá vendo? Que esse aqui é reto. A mãozinha. E esse aqui é durinho. Mas... E o cabelo dela? Esse cabelo ondulado e tal. Mas... Eu vou tentar cachar de uma Barbie do McDonald's que eu ganhei. E depois, se der certo, eu vou cachar o cabelo dessa aqui também. Vamos ver como é que eu vou conseguir deixar. Então, é este. Mais um presente. Ela ainda veio com algumas roupinhas. E é isso, gente. Estou encantada. Olha que coisa mais linda. Estou encantada. Sério mesmo. Chega a ser até meio emocionante, assim. Imaginar tanto tempo para conseguir uma boneca. Então, é esta. Espero que seja a primeira de muitas. Porque eu ainda pretendo ter outras Barbies. E é isso, gente. Obrigada aí. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui para mim. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho